Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo quero dar um recadinho aí pra vocês que abriu uma conta na Edicense ou recebeu aí os primeiros pagamentos, primeiro, segundo, terceiro, que ainda dá tempo, tá? Quero avisar vocês pra não sofrerem tanto quanto eu tô sofrendo porque eu não sabia disso que é uma obrigação da gente que recebe do exterior que tem que fazer. Você tem que baixar o aplicativo do Carne Leão, tá? Pra você poder fazer a declaração mensal dos valores que você recebe do Edicense que no caso são pagamentos vindos dos exteriores. Então pra quem é blogueiro aí, pra quem é youtuber, que tá começando agora, não deixe pra depois que vai facilitar bastante pra você aí na hora de declarar os seus impostos, tá? No ano que vem. Então se você acabou de abrir uma conta na Edicense, não recebeu o primeiro pagamento ainda ou recebeu o primeiro pagamento ou o segundo, que ainda dá tempo pra fazer vá no site da Receita Federal e baixe o aplicativo do Carne Leão pra você declarar a sua renda mensal. Mesmo que o valor seja pouco, tá? É obrigatório que você declare. Então não espere para depois, que depois você vai ter muita dor de cabeça. Então corra atrás disso já, porque eu falo por experiência própria, já faz vários anos já que eu tô recebendo e eu nunca sabia que eu tinha que declarar mensalmente o valor que vem do exterior e por isso agora tá tendo um trabalho danado. Então é um recado meu aí, espero que vocês corram atrás e até o próximo vídeo. Valeu!